Olá, amores do meu Brasil! Cheguei pra mais um vídeo hoje, trazendo um tema bem diferente pra conversar com vocês aqui e apresentar também pra você que não conhece aí, talvez, eu acredito que muitas de vocês já tem, já conheço alguns perfumes nacionais importados, que quando eu vi a primeira vez, gente, eu vi esses perfumes a primeira vez, eu bati os olhos sabe quando você vê uma coisa, bate os olhos e para e pensa, é meu, eu quero pra minha vida é uma loucura que acontece comigo, não é com todos os perfumes, mas determinados perfumes que quando eu vejo que eu bato o olho, assim, só naquele feeling que eu vou gostar, enquanto eu não vou lá buscar, enquanto eu não compro eu não sossego, gente, eu sei que muitas de vocês também passam por isso, né, me contem aqui, me deixem saber aqui abaixo se é só eu que sou louca, a ponto de acontecer só isso comigo, de eu olhar pro perfume, ou uma bolsa, uma roupa, um sapato mas aqui a prioridade de hoje é perfume, e você fica com aquela coisa, sabe, agoniada, que não te deixa dormir encasquetando, te consumindo, te corroendo o cérebro, enquanto você não vai lá buscar, você não sossega acontece isso, e hoje eu separei aqui perfumes importados e nacionais, pra dividir com vocês um pouquinho dessa loucura gostosa e o primeiro é um importado, o idole, gente, esse idole aqui, eu quis, sabe quando você bate os olhos e você fala, não, eu quero esse perfume para a minha vida, até então eu não conhecia, não conhecia e aí nessas minhas andanças aqui por Jacobina, desci um dia no centro da cidade e me deparei com uma loja que estava lá, esse bendito abençoado lá no cantinho num demonstrador de 25ml, quando eu senti, eu falei, não, eu quero, moça, deixa eu sentir, por favor aí ela veio com aquele miserê daquele tamanhinho que eu colocou na minha pele, só um pouquinho só com muita miséria mesmo, de pouquinho de borrifada, mas mesmo assim o perfume conseguiu, gente aprofundou no meu cérebro, nos meus nariz, nos meus não, que eu não tenho vários nariz no meu nariz, nas minhas ventas, nas minhas entranhas, ele entranhou em mim de uma forma que eu vim pra casa sentindo aquele cheiro, eu falei, meu Deus, eu quero esse perfume eu cheirava a todo instante no meu pulso, sabe, aquela coisa gostosa, eu falei, eu quero e aí, minha filha, eu tenho um ditado, assim, com o apressado, eu comi cru, né na loja estava muito mais caro aqui em Jacobina, porque os bichos enfiam a faca e esperei esse perfume entrar na promoção através de um link do Instagram de uma blogueira que eu sigo no Instagram, esse perfume estava na promoção né, no site da época cosmética através de um link dela e eu fui lá e estava promocionada e eu me joguei mesmo mas sabe quando você se joga numa coisa sem dó, sem medo foi esse perfume, gente, comprei lá, foi o grande de 75ml, porque assim, nós gostamos das coisas grandes e aí estava na chance, peguei logo, foi o grandão mesmo pra sentir esse bicho aqui em abundância, eu te digo uma coisa vocês que estão aí sabem, né, que eu estou há muito tempo aqui na plataforma do YouTube e que a minha vida, gente, é um tiro e bota perfume, assim, bem freneticamente, bem louco é um tiro e bota perfume, é um passa perfume, é um conhece perfume enfim, né, a todo instante é movido a perfume, a perfumaria e eu amo isso, eu gosto disso, eu não estou reclamando mas essa é uma coisa louca, muito sem fim, que é um tiro e bota perfume sem fim e eu amo isso, tá? e esse aqui eu conheci na loja, gamei, apaixonei, chonei mesmo e eu não sosseguei enquanto eu não comprei o meu idolo de Lancome e ele está aqui comigo hoje e eu tenho um mau zelo, porque se ele cair, asmaria, ele não fica em pé não, viu gente? ah, tem gente que comprou até o suporte pra deixar ele de pé, né? outro perfume que quando eu conheci eu pirei, assim, loucamente nele foi o Femme Individuelle de Lancome se caso você não entender o que eu estou falando aqui do nome do perfume tem pessoas que falam que eu tenho a dicção muito ruim e que não entendo os nomes dos perfumes então se você não entender, me procura aqui, me pergunta aqui abaixo nos comentários se eu não entendi, que eu te respondo na maior educação só não me agrida, porque aí se você vier me agredir, o bicho pega então assim, gente, Femme Individuelle meninas que estão em casa, apenas tenham esse perfume apenas usem esse perfume, porque ele é assim, maravilhoso sabe aquele perfume descarado? foi assim que eu falei sobre esse perfume desde o primeiro dia que eu conheci descarado, sensual, ousado, atrevido um cheiro diferentão eu conheci ele através de uma amostra, de uma comprinha que eu fiz num grupo de perfumes na época no Facebook, veio uma amostrinha do Femme Individuelle e até então foi vício, gente esse perfume ficou nas minhas entranhas ficou no meu cérebro ficou, ficou, ficou e eu digo a vocês, é um perfume altamente descarado, sensual sedutor demais talvez você passe esse perfume aí pro seu boy pro seu maravilhoso, aquele homem que está na sua vida aquele namorado que você quer aprofundar a relação e ele não te pede em casamento ou não te chama pra noivar não faz aquele pedido que você tanto espera ou de repente você está com um crush aí que não te assume que não quer nada, só quer saber de curtição passa esse perfume aí pro seu boy quem sabe ele não toma atitude porque esse perfume aqui é pra passar e tomar atitude, viu o bicho é descarado mesmo aquela coisa carnal ousada, sensual, sabe gente, esse perfume é tudo ele passa assim como se fosse um passo de mágica sabe, uma varinha de condão então usa pro seu boy aí oferece essa fragrância pra ele que eu tenho certeza que ele vai amar oferece essa fragrância e outras cositas mais que o babado vai, viu o negócio vai e esse perfume é altamente viciante eu sou apaixonada eu já vi momentos muito safados com essa fragrância eu não tenho vergonha de dizer como eu disse em um vídeo atrás aí eu não tenho censura não tenho essa de censura eu não sou santa eu não vim pra ser santa, gente não julgo quem seja mas eu sou assim, sem censura eu falo mesmo, sabe então esse perfume eu já vi momentos assim ousados descarados com ele sabe, aquela coisa é bom demais, gente fêmea individual é bom demais perfume de tesão sabe aquela coisa de tesão diferentão suziama outro perfume que eu vou citar agora importado La Panthea de Cartier todas as vezes que eu senti esse perfume que eu sinto esse perfume eu sinto ele como uma conquista na minha vida sabe aquela conquista que você aquele perfume que você tanto quer tanto quer, tanto deseja e quando você consegue ele você sente a fragrância como uma conquista tem sabor de conquista tem cheiro de conquista foi o La Panthea, gente eu não conhecia acompanhei no escuro só através de duas resenhas que eu assisti uma delas foi a Carol Lucas que eu admiro muito e outra resenhista acho que foi a Flávia Amor que falou desse perfume na época não estou lembrada mas uma foi a Carol Lucas, tá e eu confio muito nas resenhas da Carol quando ela falou desse perfume eu falei eu preciso dele pra minha vida eu só olhei pra esse frasco bati os olhos eu falei é meu, eu quero e aí quando eu fui olhar o preço eu falei meu Deus do céu, né e aí conversando com a dona Karina Ribeiro pelo Facebook quando eu participava dos grupos lá atrás hoje em dia não mais não participo mais ela fez um preço bom pra mim e eu me joguei gente, sem conhecer La Panthea tudo isso e muito mais maravilhoso empoderado feminino chiquetoso e eu amo não vou falar de notas hoje em noite estou só passando pra vocês os perfumes que eu comprei nessa onda louca aí de você bater os olhos e querer na querência mesmo do perfume, tá outro perfume importado que quando eu bati os olhos menina esse aqui foi foi loucura assim loucura, loucura, loucura total coisa mais linda dentro desse frasco coisa mais linda olha, eu vou falar um negócio pra vocês que estão em casa eu sou o tipo de mulher que eu sou assim quem tem minha melhor versão cheirosa tem quem tem minha melhor versão carinhosa tem isso é raro, tá não é pra todos que eu ofereço isso não além de pra mim lógico, né eu me amo eu gosto de mim eu tenho autoestima por mim eu gosto de mim então se eu fico cheirosa pra mim eu fico perfumada pra mim eu sou carinhosa comigo mesma com a minha pessoa com o meu corpo meu cabelo com tudo mas poucas pessoas tem esse direito de estar ali próximo a mim e ter tudo isso então quem tem meu amor não é pra todos não, tá é só algumas pessoas que tem esse é pra poucos né de me ter cheirosa de me ter carinhosa de me ter perfumada ali é pra poucos eu sou o tipo de mulher que eu tenho uma pitada assim de tudo na minha personalidade na minha vida eu tenho um pouco de sal eu tenho um pouco de pimenta pimenta em dose extra eu tenho um pouco de açúcar tudo assim naquela dose sabe em dosagens extra eu tenho um pouco de tudo isso gente então sal, pimenta e açúcar eu tenho tudo isso na minha personalidade eu sou essa mulher eu ao mesmo tempo que eu sou prática eu consigo ser objetiva quando eu quero uma coisa eu vou correr atrás eu vou buscar sabe nem que seja com muito esforço com muito sacrifício mas eu vou buscar eu não desisto facilmente eu sou prática e sou objetiva também então quando eu quero eu quero quando eu decido quando eu decido uma coisa eu posso sofrer naquilo ali eu posso demorar em tomar uma atitude uma decisão mas quando eu tomo é uma única vez então assim ó eu sou esse tipo de mulher tá e esse perfume aqui é a coisa mais linda quando eu bati os olhos nesse perfume eu falei eu quero eu vi a Alexandra Shine falando sobre ele ela não grava mais pro YouTube mas na época ela fez uma resenha tão linda uma resenha perfeita e quando eu bati os olhos o cara levantou de 100ml na mão eu falei eu quero esse frasquinho e eu comprei no escuro também sem conhecer só porque assim pelo feeling de perfumaria que eu bati os olhos naquela mulher tão maravilhosa falando eu falei eu quero e foi certinho gente lindo lindo é desse aqui que eu queria o hidratante que teve uma escrita que falou no site da Beleza na Web tem mas tá lá esgotado viu gente tá lá embaixo ó avise-me quando puder quando chegar acho que é mais ou menos assim e o hidratante desse aqui é fantástico deve ser fantástico igual ao perfume e quando eu bati os olhos eu não sosseguei enquanto eu não comprei ele numa promoção no site também foi na Beleza na Web que eu comprei viu gente outro perfume deixa eu falar logo dos importados que quando eu bati o olho recentemente foi esse eu já quis muito ele no lançamento quando eu vi esse frasco no Instagram passando ali né nas propagandas quando eu vi eu falei meu Deus do céu eu quero esse perfume e aí fui pesquisar fui pesquisar o bicho muito caro o bicho muito caro e aí nessas andanças também aqui pro Jacalmina desci andei no centro encontrei uma loja que tava com esse abençoado no demonstrador e senti na pele pra quê você já queria tanto quando eu senti eu quis mais eu desejei mais foi uma loucura esse perfume gente eu conheci esse perfume passei na minha pele e sabe uma coisa louca ele chega a dar uns negócios aqui dentro de mim aquela coisa boa uns negócios mesmo que eu fico feliz dá pra você virar os olhinhos mesmo é inexplicável a conexão entre eu e esse perfume foi muito maravilhoso na minha pele gente sabe aquela coisa que quando você olha você passa você encasqueta enquanto você não vai lá pegar você fica louca você fica com aquele pensamento fixo correndo o seu cérebro correndo a sua mente foi tudo isso a composição desse perfume é lindo o acorde desse perfume é lindo tuberose de jasmin com toque adocicado de baunilha eu sou apaixonada essa semana eu usei até Matheus fiquei impressionado com o cheiro porque eu usei ela por volta de 9, 10 horas da manhã fui pro centro bati perna resolvi o que tinha que resolver voltei por volta de 3 horas tomei um banho e o cheiro desse perfume ficou todo em mim até o final da noite gente até hoje a blusa que eu usei o casaquinho que eu usei com esse perfume My Way estava então My Way de Giorgio Armani foi um perfume que quando eu vi foi loucura eu falei eu quero ele pra minha vida e foi certinho foi dito e certo que a pessoa quando eu olho eu bato o olho outro perfume dos importados que eu vou citar que é o Coco Mademoiselle da Chanel que quando eu vi eu sou admiradora da casa Chanel tá gente eu só não curto muito o Chanel número 5 porque ele me sufoca um pouco mas eu não julgo quem usa quem não condena quem usa porque é um perfumão clássico mesmo mas quando eu vi o Coco a primeira vez sem conhecer também eu falei não pelas características notas eu falei não esse perfume é minha cara eu preciso desse perfume fui pesquisar no site da Chanel caro fui pesquisar nos grupos caros e aí conversei com a Karina Ribeiro que é do grupo de perfumes do Facebook e também Instagram na época ela falou sua história de promoção você quer? eu reservo e aí eu reservei e pensei eu falei não Karina eu quero é a chance única de ter meu Coco Mademoiselle e graças a Deus eu adquiri ele tá aqui comigo hoje e eu digo uma coisa pra vocês gente Coco Mademoiselle é uma galera que odeia mas eu só quero te dizer que eu te amo pode contar comigo pra tudo que eu sou apaixonada por você Coco Mademoiselle da Chanel foi um dos perfumes aí que dizem né que a Marília Mendonça usou no dia do acidente e eu coloquei esse vídeo no ar pra vocês terem uma ideia foram vídeos que eu coloquei no ar eu peguei o primeiro eu coloquei através de uma foto que uma escrita me mandou no Instagram e falou Suzy faz esse vídeo pra nós os perfumes que a Marília Mendonça usava e eu fiz e a partir do momento que eu fiz coloquei essa foto agora tem um monte de gente fazendo enfim mas eu fui a pioneira eu fui a primeira a trazer esse conteúdo com as fotos do perfume que a Marília Mendonça usava e vocês acreditam que até hoje vem gente me xingar me julgar por conta disso que você é mentirosa que não era esse perfume porque o socorrista falou que era um perfume doce e perere e coisa e tal e tal e coisa mas vocês tem que entender uma coisa o socorrista estava naquele momento tenso com a mulher morta ali na frente já tinha vindo a óbito ali na frente ele pode ter falado do perfume doce mas o homem não entende muito desse lance de perfume e o homem estava tenso ali se o homem for inteirado na questão perfumes ele vai entender mais ou menos identificar a fragrância mas se ele tiver naquele momento tenso ele nem vai se tocar muito tudo bem que ele falou que era um perfume doce bem autêntico que grudou nele e ele não soube dizer se foi o frasco que quebrou ou se o cheiro estava ali nela mas só sei te dizer que eu peguei informação de fonte segura eu não vim aqui passar a informação falsa né a fofoca que foi oficialmente confirmada eu perturbei a Flávia Brunetti que foi a style de moda da Marília Mendonça perturbei ela no Instagram e ela me respondeu que foi o Coco Mademoiselle se ela respondeu de má fé e falou e mentiu em relação ao perfume eu já não tenho culpa mas o perfume dito aí no dia do acidente foi esse aqui o Coco Mademoiselle da Chanel que a maravilhosa Marília Mendonça usava aproveitando e falar aqui da Marília Mendonça gente que é uma pessoa que já se foi que Deus a tenha e muita gente usa de uma forma estranha de pensar que parece que quando a pessoa se vai que você ama muito se foi e acabou virou cinza virou pó acabou você não tem nem que falar mais e isso é injusto eu recebi muitos comentários ruins porque você fica falando de perfume de morto porque você fica falando fala dos que tá vivo não fala mais dos que tá morto porque que não fala dos que tá morto porque não eternizar uma pessoa que a gente amou que a gente curtiu que a gente admirou só porque morreu e perdeu o valor ninguém vai lembrar mais então eu vejo totalmente diferente disso e agora pra vir de uma forma diferentona agora a dona Ruth que é a mãe da Marília como ela disse é minha filha ela vai estar sempre eterna porque é meu sangue ela vai ser eterna na minha vida a dona Ruth a mãe da Marília Mendonça se juntou ao Oceano e lançaram a coleção de maquiagem da Marília Mendonça não é uma informação mentirosa não essa não eu tô aqui com a fofoca oficialmente confirmada aí que já está pra vender no site da Oceano a bela coleção de Marília Mendonça porque segundo a dona Ruth ela estava chega me arrepia ela estava num momento vaidade vaidosa se achando linda tudo ela queria dividir com as fãs e ela lançou a primeira coleção dela de maquiagem que é essa que está sendo vendida no site e após essa aí que é edição limitada vai vir a segunda com outras cores então assim gente pra quem ama a Marília Mendonça e quer realizar não só com perfume vai ter o lançamento vai já lançou né tá no site eu fui olhar tem o blush tem a paleta de blush tem a paleta de iluminadores tem a paleta de sombra tem uma caneta delineadora três cores de batom que é o vermelho rosa e o nude então assim vale muito a pena ter vale muito a pena conhecer pra você que ama que gosta de maquiagem também e eu quero só ver essas pessoas hipócritas que vieram aqui me xingar o que que vão falar agora pra dona Ruth ou pro site da Oceano vão lá xingar será porque vão vender né e o que que vai acontecer com o nicho de maquiagem as meninas que fazem maquiagem vão fazer a divulgação da maquiagem toda da linha e da segunda que vai vir aí também né que já era um projeto dela infelizmente aconteceu o acidente e ela não conseguiu lançar então assim eu quero ver se vocês vão lá no site das meninas no youtube das meninas xingar as blogueiras que vão fazer a resenha das maquiagens porque vai vir muitas então segurem a língua aí vocês que vieram falar né porque Marília Mendoza tá mais viva do que nunca linda, cheirosa, maravilhosa e nossos corações e nossa mente a gente nunca vai esquecer pelo menos pra quem era fã não então assim ó o Coco Mademoiselle e as maquiagens tá sendo vendidas já tá gente parece que o combo todinho o kit todo é 399 né vamos lá agora xingar a mãe dela e o site porque estão vendendo porque diz que morto não usa maquiagem não usa mais perfume e pelo contrário ela não morre ela tá viva então saiu um pouquinho do assunto perfume só pra esclarecer tá agora eu vou falar aqui dos nacionais que eu conheci fiquei apaixonada gente e lia ser de natura conheci esse perfume através de uma amostra e fui pra loja sentir e só confirmei o meu amor por ele acabei adquirindo por duas intenções apenas uma delas foi que eu me senti muito bonita feminina cheirosa maravilhosa e a outra que é um perfume carnal e eu comprei no propósito de atentar o juiz do boy porque ele é maravilhoso esse perfume gente maravilhoso depois que eu conheci ele na amostra e confirmei na loja fiquei assim viciada altamente viciada e recomendo pra você agora tente conhecer tá porque ele tem uma dose de atalcada aqui tem tuberosa tem um adocicado gostoso mas é um perfume que é meio complexo se você não gosta de fragrâncias muito fortes então o ilia ser de natura recomendadíssimo aí por mim tá gente se você gostar o teu gosto parecido com o meu o outro perfume que quando eu conheci foi loucura 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 e eu quis muito eu desejei muito tanto ele quanto o hidratante esse aqui minha filha esse aqui é pra tu usar e cheirar gostoso é pra tu usar e cheirar elegância e cheirar riqueza eu amo esse perfume pra mim é um dos melhores perfumes da casa na casa do boticário eu falo natura é boticário e esse perfume é pra você usar e causar efeitos em quem se aproximar de você sabe aquela coisa boa de elegância eu amo gente pode me julgar suza é ruim mas eu amo pra mim a melhor fragrância aí da casa do boticário é o elizê tradicional eu amo quando eu conheci foi loucura e eu quis muito outro perfume humor online na versão masculina aí gente esse aqui minha filha foi botar na minha pele caiu direitinho assim caiu como uma luva me veste como uma luva esse perfume você coloca ele na sua pele ele abre já de uma forma suculenta uma explosão de frutas suculentas doces gostosas ao mesmo tempo que tem esse frescor gostoso suculento tem um cítrico gostoso também perfume lindo gente na medida não tem nada de doce que vai te incomodar ele é fresco é pra você usar e ficar cheiroso o dia todo porque é um nacional aí de peso maravilhoso que a natura fez e por favor não descontinue essa maravilha né de certa forma já tem um backup aí só me certificando que se descontinuar já tem dois dele né esse mais outro aliás e eu tô assim apaixonada por esse perfume gente só apaixonada mesmo e por fim que eu bati os olhos e quis muito quando eu vi foi o Ilia Flor de Laranjeira apesar de já ter conhecido o Ilia o Esta Flor né que é o mesmo cheiro a natura só trocou os frascos aí quando eu conheci a fragrância do Esta Flor de Laranjeira assim como esse aqui o Ilia Flor de Laranjeira eu fiquei encantada com esse cheiro de Flor de Laranjeira limpo sabe sofisticado e eu coloquei na minha mente falei enquanto eu não vou não pegar essa fragrância eu 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 não sosseguei a princípio eu fiquei meio assim em dúvida sabe se eu ia gostar ou não porque era um cheiro que até então eu não apreciava a nota de Flor de Laranjeira e a partir do momento que esse perfume chegou que eu experimentei que eu usei assim duas, três vezes a mais eu fiquei encantada com esse cheiro de Flor de Laranjeira e esse encantamento vem até hoje todo perfume que tem Flor de Laranjeira eu sou assim fascinada e quando eu compro gente não tem erro é maravilhoso então esse aqui foi um dos que eu bati o olho a princípio me assustei mas depois que eu me apaixonei foi assim loucura, loucura então foram esses meus perfumes loucuras que passaram pela minha cabeça e deram certo estão comigo hoje e me conta aí agora quais foram os perfumes que você ficou louca botou na sua mente eu quero, eu quero, eu quero enquanto não pegou não sossegou me conta aí pode ser com bolsa pode ser com roubo outro produto aí que você ficou louco enquanto você não comprou você não sossegou me conta que eu quero saber tá gente é isso então e a gente volta a se encontrar nos próximos qualquer comentário deixa aqui abaixo que eu respondo sim se não entendeu determinado perfume o nome me pergunta que eu te respondo de boa com o maior carinho só não me agrida porque aí o negócio fica meio estranho né, uma energia muito pesada é isso então um grande beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos se assim eu se permitir me liga né